A importância da divulgação desses trabalhos científicos também, que divulga novas tecnologias para os estudantes e também para os profissionais que já estão engajados no mercado. A reunião nossa hoje, a gente vai focar um pouco a fiscalização. A fiscalização em si, ela se dá principalmente quando você trabalha a fiscalização, você trabalha uma agricultura mais sustentável, mais responsável principalmente. Haja vista essa grande demanda da água do nosso país, essa falta principalmente, onde o país inteiro está mobilizado em termos de sustentabilidade. Essa fiscalização se dá para que as ações sejam responsáveis, coerentes e principalmente haja de forma sustentável para toda a humanidade. Isso proporciona essa troca de experiência, o novo, o atual, já quem está há mais tempo no mercado, a experiência principalmente. Isso tudo, quando se junta, só traz bons frutos. E o fruto melhor que você pode dar uma olhada e você pode ver por todos os corredores. São salas cheias, palestras cheias, ambiente repleto de pessoas em busca do conhecimento. E o fruto melhor que você pode levar você.